Fala aí, pessoal! Será que é necessário a gente estar publicando todo dia no Instagram para continuar fechando contratos? Não! Na minha opinião, não. E eu vou dizer para vocês o porquê disso. Primeiro, o que a gente deve fazer para continuar fechando contratos? A primeira coisa é ter um trabalho muito bom, um trabalho que as pessoas desejam, que as pessoas querem contratar. E a segunda coisa é que as pessoas tenham contato com esse trabalho, ou seja, vejam o que você está fazendo. E isso pode acontecer de duas formas, basicamente de duas formas. A primeira delas é você ser indicado pelas pessoas que já contrataram o seu trabalho antes, ou que você já trabalhou com elas, como cerimonialistas, assessoras, pessoal de decoração, tudo isso no ramo de casamentos. Claro, com outras áreas da fotografia, tem outra rede de indicações. Mas dentro de casamentos é isso que acontece. Se você está sendo indicado por essas pessoas, porque você tem um trabalho bom, porque você prestou um bom serviço, você vai acabar recebendo visitas no seu perfil do Instagram, no seu site, e essas pessoas vão conhecer o seu trabalho, vão saber mais sobre o que você faz e vão te contratar. E a outra forma que eu encontro, que para mim é muito boa, é a questão de você distribuir esse conteúdo através de anúncios, que você ainda pode segmentar muito mais do que o algoritmo segmenta na questão orgânica. Então como é que isso funciona? Você não vai estar publicando sempre, se você olhar aqui, por exemplo, no meu Instagram agora, olha só. A última vez que eu publiquei uma foto aqui foi no dia 6 de outubro. Entretanto, se você abrir aqui as minhas curtidas, olha só, há 3 minutos atrás alguém curtiu uma foto minha, há 16 minutos aqui, o tempo inteiro, eu recebendo curtidas. E o que essas curtidas significam? Significa que as pessoas estão vendo o meu trabalho, independentemente se eu estou publicando sempre. Por quê? Porque eu uso o tráfego pago para distribuir essas fotos para as pessoas. Ou seja, as pessoas eu segmento através das ferramentas de anúncio do Facebook, do Instagram, e pessoas que estão interessadas em fotos de casamento vão estar vendo minhas publicações, engajando sempre, visitando o meu perfil, ao visitar o perfil conhece um pouco mais pelo meu trabalho, aumenta o número de seguidores, aumenta o número de pessoas que clica no link que tem na minha bio, que entra em contato comigo pelo WhatsApp, e tudo isso me ajuda a estar sempre movimentando, sempre aparecendo e recebendo pedido de orçamento todo dia lá no WhatsApp ou no formulário de contato do meu site. Então o que é importante é você estar aparecendo e não necessariamente publicar todo dia. Então não fica com essa carga pesada nas suas costas, caramba, eu tenho que encontrar uma foto para postar e eu não tenho nenhuma foto agora nessa pandemia, eu estou fazendo poucos trabalhos, então não tenho muito o que publicar. Isso é bom se você puder postar todo dia, se você tiver uma foto boa para publicar todo dia, isso vai ajudar bastante, mas não tenha essa cobrança. Sendo que você tem outras formas de conseguir estar mostrando o seu trabalho para clientes, seja através das indicações, seja as pessoas te indicando, ou seja através da distribuição desse conteúdo, através de anúncios. E não é clicar no botão promover, aquele botãozinho promover que tem lá que é tentador você clicar nele, porque é fácil de você fazer um clique ali e já criar um anúncio. Não, é através do gerenciador de anúncios, lá na plataforma de anúncios que está tudo completinho, com as formas de segmentações de uma forma muito mais avançada. E se você quiser aprender um pouquinho mais de como faz esses anúncios, anúncios, eu tenho aulas gratuitas, que eu vou colocar o link aqui na descrição, tu pode clicar, assistir essas aulas, inclusive tem várias aulas sobre anúncios no Instagram e no Facebook lá, que eu acho que você vai gostar demais. E claro, tem meu curso completo de anúncios no Instagram para fotógrafos de casamento, no Google, no YouTube, tudo aí que você precisa para estar dominando o tráfego pago quando se fala de fechar contratos de fotografia. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar no link que também está aqui na descrição desse vídeo. E é essa dica de hoje, espero que você tenha gostado e a gente se vê em breve. Forte abraço!